Dona Maria, é aqui, é? É, tem bastante goteira. Tem goteira, é? Isso aqui é o título. Justamente aí. É uns três meses que eu faço esse tipo de isso aqui. Três meses? Três meses. Três meses. Nossa. Três meses? Três meses. Não, o que é que tu acha? Minha irmã mais nova não é uma questão. É irmã mais nova? É, senhora mais nova. É bonita, viu? Pode gostar de ter a pincel. Ih, é? É três meses pra eu retear de novo, porque é muito demorado. Não, três meses minha irmã, não, meu filho. Por quê? Tem demorando demais. Eu tô chamando pra eu andar com a trena de lado. Pra eu rever essa casa também. Fiz de minha trena. Fiz de minha trena. Eu fiz de minha trena. Eu acho que pra derecha, eu não rendi a trena, não. Eu ando com a trena de lado, mas eu pedi a trena. Foi chamando a trena. Chama na trena, mas não tem trena, não. Aí eu reboco aqui, nós vamos rebocar aqui, né? É, é. Aí eu compro bem baratinho pra vocês. Não, tem que ser um preço razoável, vai. É que eu compro barato pra vocês. O pai de vocês, vocês moram, mas o pai de vocês? É, mas meu pai tá viajando. E é? Pronto, eu faço aqui baratinho aqui, mas é uns três vezes mesmo, viu? Oxe. Não, homem. Tem como levar menos, não? Bota uma outra pessoa pra ajudar. Não, outra pessoa? Mas é porque não tem ajuda por aqui, não. É tudo fraco. Ah, pois tu dá pra esperar, né? Vocês vão me ajudar? Qualquer coisa, pra ajudar vocês. Pra adiantar logo. Pra adiantar os seus. Eu sou profissional. Quando é com a trena de lado, só deixei a trena em casa. Oxe. A coisa vai fazer o seguinte. Amanhã eu venho aqui e vou medir direitinho o que vai precisar de material, tá bom? Tá bom. Tem um cafezinho aí, não? Tem café, tem bolo, que nós fizemos. Já é pra vocês. Depois vai ver, tem um cafezinho lá, que eu vou fazer um orçamento aqui e vai vir, viu? Vamos lá. A gata dessa eu vou demorar dois anos aqui nesse pedido. E de garça. Eita, morena. Boa. Eita. 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 Obrigado.